Apresento hoje a vocês, meus amigos Nada mais Nada menos Compre aí, paizão Faz uma noite feliz Do que Gwenny3 Gwenny3 Não sei o que eu vou enfrentar Não sei as adversidades Eita, apareceu um rosto aqui do nada Não sei as adversidades que vão vir Mas eu Eu me garanto Eu garanto os ovos que eu carrego aqui Embaixo de minha cueca Eu garanto, eu Eu sou o gamer Eu sou o gamer Tá? Então eu sei o que eu tô fazendo E vou provar pra vocês Gay, gente Gay o que, gente? Gamer, gay-i-mer Gay-i-mer Gamer 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 Vou provar pra vocês que hoje Hoje Alcançaremos o topo Tá? Alcançaremos o topo Cês tão preparados Seu ou não? Vamos colocar, né? O hard Qual que eu coloco aqui, gente? Easy, normal, hard, extreme Pra se ferir Qual que eu coloco aqui? Ex-hard, né? Toma, mano Pra te ajudar Valeu, cara Valeu Já tá bom, já, pô Já tá bom, meu Muito obrigado, cara Já comprei Obrigado de coração, cara Obrigado de coração Vamos colocar aqui No very hard, né? Very hard Pra dar aquela Obrigado, mano Meu Deus Calma Eu chego na casa? O que que acontece agora? Pô, não aguento mais fugir desse povo, cara É um ciclo finito Eu chego na casa? Eu Eu visito a casa? Vai aparecer do nada, ela Se a velha me bater Eu juro por Deus Se a velha me bater Não faz sentido, cara Ah Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Nem faz sentido isso Tem um subsolo Tem uma ponte É um castelo, cara Eles tão crescendo na vida De novo esse mal Esse velho nojento De novo Ele atirou Ele tá dando um tiro agora Que isso? Ele não tinha o pé de cabra E o pé de cabra? Ah, não, cara Se ele tiver com arma Não vai dar Meu Deus Eu começo numa prisão Eu vou ver tanto essa prisão Que tá até nojo já Dessa prisão Aqui, Alisson Gente Vamos fazer uma oração Tamo começando hoje Né? Vamos fazer essa oração aqui Todo mundo que tá começando A assistir essa saga de hoje Pra gente não ficar um mês aqui Meu Deus Mais uma saga de Granny aqui Tá todo mundo aqui assistindo Aqui, meu Deus Não quero ficar um mês aqui Um mês de sofrimento Um mês de desespero Um mês de angústia Um mês De amargura Amargurações Deixa que eu abra o meu coração E minha mente Que que eu desenvolva As minhas táticas E que as pessoas me ajudem no chat Para que elas se alegram Com a minha alegria E para que todos nós Durmamos essa noite alegres Alegres Para que todos nós Fiquemos Alegres E durmamos esse dia Alegres E visita cada pessoa aí, gente Abençoa aí Acreditando no Senhor Opa Olha o Satanás aí, ó Que é Jesus, amigão Que é Jesus Ele tem uma dose mesmo Ele não deve atirar isso Opa Já achei um negócio aqui no chão Beleza Beleza Acho que é só abrir a porta Vamos abrir a porta então Ah, uma lockpike É só Eu tenho que mexer o mouse É só segurar mesmo, gente Alguém sabe me dizer? É só segurar, né? Beleza Tô livre Tá, vamos começar a entender O que que é isso? Tem dois Aceptáculos Com vidro Certo? Eu vou ter que achar dois vidros Pra botar nesse É um ritual É nada Sério mesmo? Mas pelo que eu tô vendo Só tem o cara Ele tá solteiro agora? Ele terminou com a mulher E tá morando sozinho? Se for só ele na casa Eu tô tranquilo, cara E precisa da chave também Do cadeado ou não? Três Não me dá spoiler Gente Gente, pra cá ou pra baixo? O que que é isso? Cara, que casa é essa? É um trem? Tá, aqui eu preciso de uma moeda Dá pra se esconder aqui? Moeda Meu Deus Tem um trem aqui Meu Deus Que loucura Oxe O que é isso? O que é isso? Entendi Que lixo, cara Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Que bosta foi essa? Essa menina realmente existe? Opa Ela tá aí A velha asquerosa Tá aí A velha nojenta Está com vida É a filha, né? Já vou começar a bater nessa velha E ela só dá a mesma risada, cara Os caras podiam botar uma risada diferente Calma Calma Tá, vamos começar com esse pau Agora que eu tenho esse pau O que que eu posso fazer com esse pau? Hum? Calma Ah, cara O que que é isso aqui? Eu não tô entendendo isso aqui Não, 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 não Não, 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 não Ela entra aqui? Entra Ela entra? Otária Você sempre vai ser otária Eu sou o rei dos buracos Tá Tá Isso que é, gente Eu sou o rei da toca, gente Eu sou um tatu Isso que é, cara Todo mundo fala isso, cara Cara, esse pau aqui Não dá pra fazer nada E agora, gente? Eu não sei onde eu tenho que usar esse pau Tudo bem, tudo bem Foi um pequeno erro Foi um pequeno erro, meu Acontece Tudo bem Eu não sabia que tava frágil Aquela parte ali Não sabia que era assim, não Abrível assim, não Aberto Dá pra abrir assim, fácil assim, não Acontece, gente Não, não é questão de burro, não Ah, ela solta Ela ainda solta essa armadilha Três temporadas de armadilha Eu só caí no primeiro jogo Vamos lá Aquele, esse negócio que fica girando É uma câmera Ou é um holograma Da filha deles Alguém consegue me explicar? Me explicar? Opa, tem alguém aqui É um alarme É uma É um robô É um alerta Quando ele me vê Ele alerta os dois Ou só ela? Porque o velho ainda é surdo, né? Ou será que ele fez Uma operação no ouvido? Só ela, né? Se ele for surdo ainda Tá tranquilo, cara Os dois Uns quatro Que quatro, cara Quem fica de quatro É só sua mãe Foi muito gratuito Desculpa Falar da sua mãe aí, mano Tá, vamos tentar levar esse pau Para algum lugar Se esse pau serve Em algum lugar Essa caixa abre Eu preciso de um pé de cabra Vamos entrar aqui Nessa prisão De outra Opa Parece que já morreu Alguém aqui, hein? Eles estão pegando Mais pessoas Além de mim Tudo bem Eu queria tanto ver a casa Por dentro Ela não entra aqui Cara, eu não tô entendendo É um buraco Eu tô num buraco É muito pequeno Embaixo Pra sair, cara Como eu? Como que tranca a porta? Burro, por que, cara? Eu tô aprendendo Tá, tô preso Vamos abrir de novo O arranque eu vou ter que abrir Toda hora Gente, eu vou tentar subir agora Será que ela vai abrir a porta E vai passar E eu vou conseguir Ficar aqui tranquilo? Será que vai ser possível isso? Vai Não? Meu Deus Que casa bonita Bala de 12 Então a 12 Dá pra pegar dele O que é isso? Como que sai desse bicho? Como que sai disso? Tá sugando a minha alma Não olhar pra onde Que eu não vi nada Não olhar pra onde Não olhar pra onde Mas eu não vi ela Eu não tô entendendo Tem uma porta aqui Cara Ai, meu Deus Eu não sei Se eu vou pra cima Ou pra baixo Como que eu? Ah, cara Eu não vou ficar tomando Jump's character O tempo todo, não, né? Cara Pelo amor de Deus, cara Não Não tem coração pra isso não, cara Gente Me explica Como evitar esse negócio Olha pra baixo Procura A cruz Desvia o olhar Mas ela Ela aparece como? Ela aparece como? Calma aí Deixa eu ver Fazer um negócio aqui É aleatório? É do nada Do nada Do nada Do nada Valeu Mas 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 Obrigado Já pra freitas Obrigado Todo mundo Tá chegando Também Obrigado YouTube Bela É mulher? Solteira? Tem sagrado aqui Tem não Tem não Mas obrigado por seguir Tá, vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar ir embaixo Aqui não dá pra entrar Dá pra entrar Naquele Aquele trilho Ele é intrável O trilho, gente O trilho Ele é intrável Tipo assim Eu preciso de chave Não Não Precisa de chave? O que que é isso Aqui no chão? Só chave Ah, como que eu evito Essa coisa aqui? E como que evito Essa coisa? Não tem como? Tem como matar? Bota modo Sub aí Moderação Os caras Tá zaralhando De novo Tem que deixar Modo sub Infelizmente Vocês entendem, né Gente? Porque tem que deixar Modo sub Até eu limpar Esses caras Que fazem tudo isso Tô banindo tudo Desculpa aí, gente Quem não tem sub Desculpa, tá? As coisas vão melhorar, gente Só uma fase, tá? Só uma fase Eu quero conversar Com todo mundo, mano Mas vocês me entendem Vocês entendem, né? Desculpa, mano Calma, vou voltar lá pra cima Que ela tá aqui embaixo Eu vou ter vantagem Eu só tenho que entender Valeu os saíces Os saíces Tá, tô numa sala Tô numa sala Eu não achei Eu não achei nenhum item ainda Alguém rosnou? Alguém rosnou? Cara, pra que serve essa sala? Essa sala não tem nada O coroa rosna? Valeu, John Tem alguém vindo aqui Tem alguém vindo aqui Essa TV Dá pra ligar ela? Valeu, Lucas Deixa eu ver Não Tem que subir o andar Cara Eu nunca cheguei tão longe Tá trancado Meu primeiro item Por favor Seja daqui 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 Ai, não é Eu tenho que ver o nome Eu tenho que ver o nome Vou tentar não fazer barulho Vou jogar aqui em cima Não vai fazer barulho Padlock K Gente, pede O que que é isso? Como que evita isso? Não, olha pra onde? Quando ela aparecer Você soltou o mouse Quando ela aparecer Eu tenho que olhar pra baixo Mas ela vai ter que aparecer Do nada na minha cara Pô, mas aí É um bagulho infernal, cara Evita ela É igual o Enderman No Minecraft Eu nunca joguei Minecraft Eu não sei o que que é Enderman Eu conheço o Slenderman Dos braços longos lá Igual teu pai de terno Teu pai de terno E não pra igreja Tá Vamos tentar subir de novo Tentar levar essa talba Lá pra fora Eu acho que essa talba Deve usar lá fora Se perdeu O que que tem, gente? Falei nada demais, gente Falei do pai do cara Todo mundo fala do pai Quando todo mundo fala Que o meu pai me abandonou É engraçado Deixa eu liberar o chat de novo Pra ver se melhorou Valeu pelo sub Obrigado, Vitor Obrigado, Zebu C Obrigado, Reis Obrigado, Lucas John Seja bem-vindo aí Tem tela pra fora, gente Olha pro lado Meu Deus É três andar É quatro andar Eu não vou sair dessa casa nunca Que escada podre Vamos entender as rotas de fuga Gente, as rotas de fuga Vamos lá Aquela porta ali É uma, não é? Sim O carro O carro Ele é outro Mas eu tenho que abrir a porta Pra sair com o carro? Olha lá o otário lá Nem tá me vendo, trouxa O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Como que ele viu aqui em cima? Ai, caiu e derrubei a madeira Eu derrubei a madeira Ih, tem um Ih, entrei numa sala de cadeirante aqui Ah, é o mesmo relógio da casa do dois Era pra passar a tauba aqui Eu joguei a tauba de cima da casa Meu Deus do céu Cara, eu tomei um susto Eu apertei sem querer o espaço Não, não é questão de burro, gente Eu tomei um susto Acontece, cara Olha pro outro lado, beleza Quando ela me dá Quando ela aparece do nada na minha cara Ele sabe onde eu tô? Ou não? Os outros dois Não O urso ainda é no berço, né? Esse urso que tá aqui atrás de mim Ele ainda vai no berço lá? Como que sobe lá? Mas será que ela... Meu Deus, o urso deixa ela desesperada O urso deixa ela desesperada Ela entra aqui embaixo Ela entra aqui embaixo Sua otária Eu tô em volta dessa mesa Você não vai me pegar nunca, otária Nunca você vai me pegar em volta dessa mesa Nunca Beleza Vem, eu vou beber uma água Vem, eu vou beber uma água Então, eu vou beber uma água Amém. Vamos lá, gente. Vamos tentar entender. Por favor, eu posso resetar? Posso resetar, na moral? Posso resetar? Na moral, na moral, na moral. Sim, sim. Valeu, Samuel. Fala, Keno. Valeu. Põe do foco. Tá, 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 tá. Põe o urso no berço do fantasma, parece... Eu já sei que tem que botar no... Como que reseta aqui? Resetar. Agora eu entendi. Tá? Não tem erro mais. Não tem dúvidas. Beleza? Pode liberar o chat aí, moderação. Vocês vão ter que controlar aí, moderação. Vai banindo todo mundo até os caras pararem. Deixa só quem não é doente. Vai banindo tudo, moderação. Até acabar. Tem que ter um pouco de calma aí, rapaziada. Tem uns caras aralhando, a moderação vai banindo tudo. Valeu, valeu, Mask. Obrigado, meu parceiro. Gente, vamos lá. No que que eu tenho que focar? No que que eu tenho que focar? Na porta, no trem? Que urso, cara? O urso não serve pra nada. O urso é easter egg. Mas o trem, o trem precisa do que? Motor? Calma, tem alguém aqui já. Tem alguém aqui embaixo? Carro? O velho, ele só fica lá fora? Ele só vai ficar lá fora, o velho? É isso que eu entendi? Ele entra na casa? Ele só entra se a velha pedir ajuda. Se a velhota pedir ajuda, ele entra na casa. Se ela não pedir, ele não entra. Deixa eu dar um timeout no cara aqui, que acho que ele não entendeu que ele ia suportar a venda. Sim, sim, sim. Ele entra qualquer... Ele... Vou te dar esse último timeout, viu, cara? Amanhã, se você fazer a mesma coisa, vou te banir. Seja normal no chat, cara. Para de ser doente, cara. Eu não quero te ultar, não. PPP-RT. Tá, tá. Tá, tá. Tipo assim, aqui embaixo eu vi que não tem nada. Aqui eu preciso de item para usar aqui embaixo, né? Todos os itens estão no quarto, né? Ou não? É isso que eu estou entendendo? Todos os itens estão no primeiro, segundo e terceiro andar. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Primeiro, segundo... Primeiro, segundo e terceiro andar. Primeiro, segundo e terceiro andar. Eu só tenho que focar nesses andares. Por que que tá trancado? Eles ouvem eu mexer na porta? Não ouvem não, né? Completamente seguro. Completamente seguro. Nada aqui. Nada, nada. Nada, 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 nada. Nada. Nada aqui. Completamente safe. Completamente seguro. Vamos subir no segundo andar. Gavetinha. O que que é isso? É uma alavanca. Ai, não, 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 não. Não tem onde se esconder. Não tem onde se esconde aqui no banheiro. Abre, abre, abre. Ele viu. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu. Ele não viu, ele não viu. Ele atira na porta. Que isso, cara? Ele me deu... Que isso? Se eu tivesse em pé, o tiro ia atravessar na minha cara? Dá pra roubar essa dose dele, matando ele? Tirando a vida dele? Ou não? É mesmo? Eu vou matar ele. O que que queimou? Tá, vamos lá. Eu entendi mais ou menos. Tá, eu foco no segundo andar. Segundo andar. Pegou item. Tem alguém aqui. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Tem alguém aqui, tem... Não, tem não. Vamos abrir essa porta. Às vezes tem alguma coisa, não tem? A 12 não é a melhor arma. Então eu foco no quê? Se a 12 não é a melhor arma. Essa caveira, não tem como mexer nela, não? Nos restos mortais dela? Ó, que delícia. Tá, segura. Não olha pra ela, não olha pra ela! É muito chato isso. Calma. Aqui vai ter o quê? Aqui não tem nada. Gaveta. Gaveta, nada, 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 nada. Cama, nada. Isso aqui abre, eu tô sentindo. Nada aqui, eu não tenho essa chave. Vamos pra cima, vamos pra cima. Tô indo bem? Fiz barulho... Fiz barulho no chão. Cara, que quartinho é esse? A sala. Nada. Nada. Essas balas dá pra levar? Não dá? Esses negócios não abrem. Igual... Ai, ela tá aqui, ela tá aqui. Eu vou ter que abrir aqui. Ela tá... Ela tá atrás dessa porta ou tá do outro lado? Cara... Cara... Sou super seu fã, continue essa pessoa. Valeu, valeu, Masqualipo. É nóis. Cozinha Cozinha bom Nada Fósforo Fósforo, pra que que fósforo Tem alguém aqui Tem alguém aqui, tem alguém aqui Alguém desce nesse buraco aqui? O que que eu aceito com esse fósforo? Será que é pra fazer comida Pra véia? Ou pro véio? Ela deve ser uma mulher que não deve dar conta do... Ela não deve dar no curo mais Que esse véio agora tá até andando armado Ou será que é ele que não tá dando no curo? Ai, cara Que inferno esse negócio, mano Como que mata esse troço? Vamos acender aqui Não dá pra acender Opa Botar fogo aqui Não dá pra botar fogo Por que que eu aceito com esse fósforo? É a única coisa que eu tenho Eu tenho que descobrir pra que que ele serve O urso mata a filha Vocês acham que eu devo focar no urso? Então O urso primeiro? Chave Chave, gente O nome da chave O nome é Safe K Cara, que chatice, cara Safe K Safe K Meu Deus Não tem onde se esconder na cozinha Não tem onde se esconder na cozinha Não tem onde se esconder Abriu a porta aqui fora O velho vai estar de 12 aqui fora O velho vai estar de 12 Abre, 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 abre Por favor Não, não abriu, não abriu Não abriu, não abriu Tem cachorro, tem cachorro Tem cachorro aqui Igual no 2 Ele tá de 12 Calma, calma Eu tô desviando Eu tô desviando dos tiros Eu tô desviando dos tiros Volta pra cá Volta pra cá Calma Se manter calmo Se manter calmo Sou otária Você nunca vai me pegar Vagadunda Calma Calma Sobe Tá subi Não tá subindo Subiu Gente Por favor, mano Alguém sabe de onde é a chave? Vou ficar olhando pro chão Alguém sabe? Por favor Cofre É do cofre Cofre Banheiro Trem Trem Cofre Ai meu Deus, cara Vai demorar muito pra zerar isso aqui Eu já tô vendo tudo já Primeira interação do Rasha Muito ruim você, viu? E você deve ser o habilidoso Campeão de Gwen É o campeão mundial É banheiro ou cofre, gente? Quase que quase Tem alguma coisa no carro Ai não, cara Eu tava tentando pular Espaço no pula, mano Eu pego Tá Tem alguma coisa no chão ali Eu vou pegar Tudo bem Levanta, levanta Moeda Moeda Pra que que serve essa moeda? Pra que que serve essa moeda, gente? Pedra? Que pedra? É uma pedra? É uma pedra? Pra que que serve essas pedra? Saí! Segurando minha cabeça É pra cheirar? Tem que cheirar essas pedra? É mesmo? Poxa, eu virei nóia Desesperado pra sobreviver Eu comecei a usar Que merda é essa, cara? É sério mesmo? Cara, da onde é a chave? Pelo amor de Deus Me fala da onde é a chave Ai, fiz barulho Não é daqui Que cofre? Eu não sei Eu não vi nenhum cofre É Não tem moeda? É pedra mesmo? Não é moeda? Não é daqui? Derrubei o cofre Tudo bem? O que que é isso? É do cofre Do segundo andar Do banheiro O cofre Não é porão Chave da arma Mas eu não sei Onde tá a arma Eu não sei Onde tá a arma Eu fico com essa chave A chave da minha mão Ou a chave da arma Eu sei onde é o banheiro Eu não sei onde é a arma Eu só tenho que chegar no banheiro Tudo bem, tudo bem Ela não viu, ela não viu A pedra é do estilingue Que doideira que tá virando Gweny, cara Estilingue agora Ela tá aqui ainda? Ela tá aqui ainda? Ah, desgraça Eu vou te matar Desgraçado Eu vou te matar Eu vou te matar Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Vou fechar aqui Pra ela vir pra cá Ela vai vir pra cá Aí eu Meu Deus Eu não vou tomar essa armadilha Não é possível, cara Vai dar tempo De eu sair da armadilha Oxi Nem funcionou A armadilha nem funciona Nesse aqui Não funcionava Maravilha Tá Tá, tá, tá Banheiro, banheiro, banheiro Gente, qual andar é o banheiro? Qual andar é o banheiro? Banheiro Ele não vai atirar Ele não vai atirar Ele tá mais feio agora Otário Mas eu da mesmo trouxa Qual andar é o banheiro? Parece com você, o velho Cara, olha pra cara do velho A cara dele é uma cenoura Uma batata Com casca Olha pra mim Não tem nada a ver comigo Segundo andar? Quando eu chegar no segundo andar Esquerda ou direita? Tem duas salas Quando eu chego na Na ponta da escada Tem uma sala pra direita Uma pra esquerda E tem o piano Esquerda ou direita? Que igual, gente Fica na parada, meu Fica falando os negócios Não dá a ver, cara Esse quarto é onde tá a arma? Eu não tô com a chave da arma Eu tô com a chave do banheiro Ar... Reto? Ah não, ela tá aqui Ah, ela vai descer Desgraçada Aqui ela não vai me ver Se ela abrir Ela vai descer A porta vai ficar na minha cara Se ela abrir Ela vai descer A porta vai ficar na minha cara Eu vou fechar Eu vou voltar Vamos ouvir ela andando Ela não andou Um, dois, três, quatro Cinco Sete segundos Ela já deve tá lá fora Ah, pelo amor de Deus, cara Calma Ele não... Ele não me vê Ele é cego Ele praticamente cego Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Desgraçado Daquela vez eu tentei te matar Mas parece que vocês sobreviveram e progrediram na vida Agora eu tô com uma mansão Valeu, Grilin Agora ele tá lá em cima Com uma doze Como que eu faço pra ele Tem alguma distração que dá pra fazer? Ela vai descer pro porão Ele tá lá em cima Eu vou descer lá embaixo Eu vou pegar ela de jeito, mané Eu vou pegar ela de jeito lá embaixo Eu só preciso de uma arma Ele é surdo? Ele não fez um tratamento aditivo não ainda Banheiro, banheiro, banheiro Onde é banheiro? Não é daqui Banheiro Banheiro, 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 banheiro Abre, 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 abre Fecha, fecha, fecha Deus, ele é maior Aleluia Conforme a liberdade Deu Teu sangue Nem lembrei a música, cara Meu cérebro até bugou Amém, obrigado aí todo mundo que Tá, 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 tá Agora eu saio Calma aí, eu tô no banheiro Só tenho que fechar a porta do banheiro É aqui, eu tô sentindo que é aqui Não, é aqui Ué Ah, não, não é possível Ah, não é possível, cara Não é possível, cara Pilar, eu não vi nem um pilar Calma, eu vou procurar, vou procurar pilar Vou procurar Tem que fechar a porta lá de novo Esse aqui Digita GG Ah, o que que é isso aqui? O que que eu faço com isso? O que que eu faço com isso? Pra que que serve essa roda? É a porta de lá de fora É a porta de lá de fora, eu tenho certeza Eu tenho certeza que é a porta de lá de fora Você tem que chegar lá fora Eu vou me controlar Eu vou me controlar Mas a sua mulher vai mambar Como que é esse tira? Como que é esse tira? O jogo é completamente desmananciado A arma não tem recuo A arma não tem recuo O tiro, ele sobe pra cima Eu tô jogando o que? É Fortnite? É PUBG, a Warzone? Não tem recuo a arma, rapaziada Não é questão de Ah, você é burro Eu não sou burro, cara A arma não tem recuo A arma não tem recuo A arma não tem recuo, pô Olha o tiro que eu dei na cara dela O tiro foi na cara dela Isso foi nítido, cara Eu tô até suando, cara Não é choro, não Eu perdi a arma agora Tá na direita Eu tenho que chegar na arma Passou pela porta Passou pela porta Ele vai tá dormindo ainda A arma vai tá no chão Eu tenho que levar esse negócio lá pra fora Tudo bem Perdi a arma Mas ainda tem a roda Eu tenho a rodinha dela aqui Pra botar lá fora A roda dessa safada Ainda tá na minha mão É ali, eu acho Tudo bem, tudo bem A roda caiu Minha rodinha caiu Calma Beleza Uma parte já foi Agora é só não ser pego Eu não sei onde usar isso ainda Alguém tinha que me explicar Onde que eu uso esse isqueiro Aqui eu já olhei tudo Eu acho Madeireira Lareira Lareira é na sala, né Lareira é na sala Onde tá aquela mesa grande No terceiro andar Valeu Tem alguém aqui Valeu, Matos Valeu, valeu, valeu Valeu, todo mundo tá chegando Valeu, Pedrinho Sobe, sobe Sobe Não tá subindo Ela não vem aqui Ela é covarde Ela sabe que eu tô com esse fósforo Para que eu ia enfiar esse fósforo no olho dela Mané E eu ia assim Deu explodir a cabeça dela Ela sabe que eu tenho essa habilidade Ela sabe, gente Não tem eletricidade, né Não tem eletricidade Eletricidade Ah, pelo amor de Deus, cara Nem faz sentido isso Dorme, 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 velho, safado Quem me viu Não, 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 não Você vai acordar ele Você vai acordar ele Você vai acordar seu marido Não acorda ele Não acorda ele Eu vou pegar aquela água Eu vou explodir sua cabeça Eu vou explodir sua cabeça, desgraçada Te dei um olé Ah, não tem bala Imbecil, burro, burrone Gegone Fracassone Sabe o que eu acho engraçado, gente? A ignorância do brasileiro, né Todo mundo sabe aqui que eu tô tentando, mano E fica com essa ignorância pra cima de mim Eu vou só parar de tentar Talvez eu deva fazer isso Parar Perdi a arma de novo, cara Perdi a arma de novo E agora, gente? E agora que eu perdi a arma? Zigzag, zigzag! Zigzag! Entra, entra, entra no armário Tá ouvindo alguma coisa? Sai, zigrão! Sai! Pô, o zigrão tá podre, mané Tá Vamos lá Vamos raciocinar agora Eu devo focar no que, exatamente? Tem uma alavanca em algum lugar? O cachorro tá podre Esse cachorro, gente Não tá dando não, esse cachorro, mané Se alguém quiser esse cachorro Me chama no Instagram lá Eu tô doando, gente Tá? Só não pode abandonar O cachorro tá cagando a casa toda Tá perdendo aqui no quarto, tá? Mentira, gente Tô doando não Eu amo ele Eu quero Não vou doar não, Heleninha Sai fora Meu cachorro Esse cachorro, gente Vou contar a história pra vocês Enquanto eu tô aqui Aquela menina não vai gritar na minha cara Ninguém queria esse cachorro Ninguém Quando eu fui buscar ele no shopping Ele tava abandonado Desiludido E ele olhou nos meus olhos E eu vi que ele era igual eu Qual a palavra que eu devo usar Pra descrever que o cachorro era igual eu Tava só Um cachorro solitário Um lobo solitário E ele olhou pra mim E ele olhou pra mim E eu vi assim nos olhos deles Aquele sentimento assim no olho dele Me ajuda Me tira daqui Eu senti no olho dele, gente Me ajuda, me tira daqui Mas ele tava se fazendo de coitado Porque hoje ele comeu o lixo da cozinha E levou o lixo pro tapete da sala No tapete branquinho O tapete tá cheio de arroz Aí eu olhei no olho dele e falei Vou te ajudar Aí passei a mão nele Olhando no meu olho Falei Vou levar esse cachorro Aí a mulher falou Eu falei Só vou ligar pra minha mãe Minha mãe não me atendeu Eu falei Dane-se minha mãe Dane-se minha mãe Eu vou levar esse cachorro Quando eu falei Assim pra mulher Eu vou levar o cachorro Tenho certeza Vou levar o cachorro Todo mundo Começou a chorar Todo mundo começou a chorar Porque o cachorro já tava um ano Que ninguém queria o cachorro Todos choraram Todos, gente Todos E eu ali Um homem alfa, né Um ômega Com as minhas lágrimas Dentro dos meus olhos Pensei Vou soltar uma ou duas lágrimas aqui Só pra esse pessoal ficar feliz E, né Expelir Um pouco de suor Dos meus olhos Pra o pessoal ver Que eu tava apoiando ali a causa E trouxe o cachorro E agora tá aqui, cara Cagando a casa toda Hoje eu passei a tarde inteira Limpando bosta dele Maravilha, gente Lavei a mão mesmo assim Dá até um cheirinho de E gosto também Vamos lá Longe do que, gente? Cara, não sei no que for Fiz barulho Não deve ter ninguém aqui em cima Cara, o que eu vou fazer com o coco? Pra que que serve um coco? Alguém tem alguma ideia? Pra que que serve um coco? Fazer cocada Pra tomar água Ai, me dá paciência, meu Deus Pra terminar essa live Me dá paciência Pra sua mãe chupar É a absteca suína Manda salve pra chique-chique Bahia na moral Aquele salve de quem dá Bom dia muito gostoso Tá Não tem paciência Deus é americano Deus é maravilhoso O tempo todo, né, gente? Deus é maravilhoso Deus Deus é Acho que Deus é Na vida da gente Deus é Vê se tira a presença de Deus Foi um milagre Acabou de acontecer aqui Pra que que serve essa máquina? Eu achei que espaço pulável Eu joguei o coco do outro lado Eu joguei o coco do outro lado Ele vai atirar Ele vai atirar Vem Vem Atira 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 em mim Não vai atirar Ele é seu covarde Covarde Tá aqui Ó Não, bliscando teu cocaiar Tá Só Só tem que sair daqui agora Tá parecendo um consolo Essa arma dele, gente Não, não Nada a ver Não sei nem como que é a consola Tá Tô totalmente seguro agora Dá pra pegar o coco Dá pra pegar o coco Não dá Opa Opa Gente, gente Temos um novo item Temos um novo item Tá Eu acredito que é do trem Ou é a energia Trem Liga a energia Valeu, Gu Valeu Valeu, Gui Gui Obrigado aos dois aí Pelos subs Muito obrigado Valeu, Rian Valeu, Joãozinho O Brian O Brian Todo mundo tá chegando aí Obrigado Trem, eletricidade Eletricidade É aquela máquina vermelha Que tá lá em cima Vamos ver se é Ai, ela passou aqui É só não cair A fila Tudo bem, tudo bem Liga a máquina Liga a máquina Não é Não é Não é Não é Ela vai vir aqui Ela vai vir aqui Será É lá embaixo Eu acho Não é Aqui não É lá embaixo Gente Ela expeliu Ali um Opa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem como me achar Ai, sim Cagão, cagão Porque tudo planejado Cada movimento é planejado Valeu pelas rosas aí Meus amigos do TikTok Obrigado aí Pelos centavos Que vocês estão me dando Abre o coco Tem coisa importante dentro É, tem água, né Pra que que eu vou querer água de coco Ingratone Não quero gastar Minhas energias com esse assunto Não quero ser ingrato Não quero gastar Energia com esse assunto Tá Pelo amor de Deus Só me ajuda aqui Vai, vai Foda-se Foda-se Tchau 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 O que é isso? Cheio de peixe, você... Você é um bom peixe que tá bravado? Você é um bom peixe que tá bravado? Ai, não, tá piscindo, cara! Ah, meu Deus, cara! Cachorro do demônio! Sabe aí que eu quero você, meu? Você tá com o pior comida que não é tua, pô? Você tá roubando a minha comida? O cachorro roubou o peixe, gente! O cachorro pegou o peixe da cozinha e comeu! Ó o velhote aí, ó! E agora, cara? Certo ele! Tá passando fome? Cara, pelo amor de Deus, cara! O cachorro é safado! Eu alimento o cachorro triste!